A pensão alimentícia é um dos motivos que mais levam pessoas a moverem ações na justiça brasileira. O não pagamento da pensão de acordo com o Código de Processo Civil pode levar a prisão por um período de um a três meses a ser cumprido no regime fechado e é inafiançável. O único caso no Brasil que devedor é preso é na falta de pagamento de pensão alimentícia. E se caso ele de fato não efetuar o pagamento nesse período, ele vai continuar sendo preso, ele vai continuar tendo o nome dele negativado e vai gerando uma série de dificuldades. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, no ano passado, 4.157 prisões foram efetuadas por dívidas de pensão alimentícia. Só neste ano, até o dia 28 de maio, 1.848 devedores de pensão foram presos aqui no Estado. Uma média de 12 prisões por dia. A pensão alimentícia está prevista na legislação desde 1968 e o direito é garantido para filhos, ex-cônjuges, ex-companheiros de união estável e pais, desde que comprovem a necessidade em receber o valor pretendido. A advogada destaca que existem alternativas para garantir o pagamento da pensão sem a necessidade de prisão. O que a gente orienta é achar outros artifícios que façam com que o pai consiga cumprir de fato, como por exemplo o abatimento no seu salário. O pai que realmente é empregado, que é registrado, a mãe, ela pode, certificando o valor que ele ganha, estipular um valor de porcentagem ou de salários mínimos para que ela receba de fato abatido o valor direto no salário antes que ele mesmo receba. Em Anápolis, um jogador de futebol foi preso, suspeito de não pagar pensão alimentícia. A prisão foi feita pela Polícia Civil de Goiás, cumprindo um mandado emitido pela Vara Única de São Francisco de Rondônia, na região norte do Brasil. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima feita pelo Disque Denúncia. A advogada destaca a importância da mulher buscar os direitos na justiça, a fim de garantir a qualidade de vida dos filhos. É de suma importância que a mãe tenha essa consciência que ao ela não procurar os direitos, ela está ceifando as oportunidades do filho, não só de alimentação, como de um futuro, de estudo. A gente vê muitas crianças que com 18 anos deixam de receber a pensão porque deixam de estudar. Então é muito importante, pouca gente sabe, tem esse conhecimento de que se a pessoa fez 18 anos, se o filho fez 18 anos e ele continua estudando, entra numa faculdade, faz algum curso, procura se especializar, o pai também é obrigado a pagar pensão enquanto ele estiver estudando.